Oh, yeah! Outstanding! Games! Aqui, acho que eu consigo chamar ele aqui. Não, esse é outro cara. Poxa vida! Vamos chamar esse outro cara, vamos ver se ele vem pra ajudar a gente, o Shumfire. Uma pena que eu não consegui a ajuda do Mocha. Ah, ele tá aqui, eu acho. É ele que eu vou chamar. Eu não sei se eu consigo chamar mais de um. Vamos ver se o Shumfire vem. Se ele não vier, eu chamo o Mocha. Vamos ver se eu consigo chamar o Mocha aqui também. E vamos já trocar o meu anel de volta pra esse aqui pra eu conseguir andar de boa nesse pântano e correr com eles. Ok, o Mocha veio! Depois desse fiasco eu espero que ele não me julgue por isso. Dá tchauzinho pra ele aí. Gente boa! Não me julgue, tá, Mocha? Por favor. E vamos lá de novo. Vamos nessa, que a gente consegue. Vamos lá. Eu quero simplesmente correr, não vou perder meu tempo matando o bicho aqui. E se eu ficar envenenado, não tem problema. Certo, o Mocha tá vindo aqui com a gente ainda. Beleza. Então vamos lá, Mocha. Vamos lá que a gente consegue agora. E se eu ficar envenenado, não tem problema não. Lá na frente eu me curo. E vamos no equipamento certo já pra matar o chefe, que acho que é melhor. Só não quero morrer pra esses bichos aqui, então vamos desviar dos golpes deles. E vamos correndo aqui pro Mocha seguir a gente pra gente conseguir matar ela, porque eu bobei legal ali. Então vamos esperar ele aqui. E aí vem ele, João. Ele conseguiu chegar aqui. Certo. Deixa eu recuperar minha vida também. E vamos junto, cara, que é nóis! Eu tinha a impressão que dava pra chamar mais de um fantasma, mas acho que é impressão mesmo. Olha a quantidade de símbolo que tem aqui! Olha, o pessoal tá jogando adoidado mesmo, isso é muito bom. Será que eu consigo chamar... Não, não vou chamar ninguém não. Vamos só nóis, Mocha. É só nóis mesmo. Porque eu só preciso de você, Mocha. Nós dois juntos vamos conseguir fazer isso aqui. Deixa eu lá recuperar os meus itens. Certo. Bora bater nela aqui. E ela vai usar o golpe nervoso. Deixa eu recuar um pouco. E agora ela vai tentar bater com a espada em mim. É isso mesmo. De novo. E por isso que é importante o escudo que tem uma defesa contra fogo decente. Ok. Lá vai ela. Dá um golpe forte. Porque com essa defesa contra fogo eu consigo bloquear bem os golpes da espada dela, que ela causa dano elemental. Mas acho que dessa vez a gente vai conseguir fácil. Ah, conseguimos já. Beleza. O Mocha deu a maior força aqui pra gente. Gente boa pra caramba. Valeu mesmo. E agora ele volta pro mundo dele. Ele é recompensado por isso com uma humanidade, eu acho. Eu ganhei os itens ali e nem vi quais eram. Vamos ver aqui o cara que morreu. E é muito legal cooperar com a galera assim. Eu adoro. E eu gostaria, na verdade, que o povo me chamasse também pra fazer isso. Eu me sinto meio deixado de lado. E o que a gente ganhou ali? A gente ganhou a alma da Kellag. Que ou a gente pode consumir pra ganhar muitas almas ou a gente pode usar pra fazer uma arma especial. No meu caso eu vou guardar isso aqui pra fazer uma arma especial. E deixa eu ver o que mais a gente ganhou aqui. Acho que não ganhamos mais nada de muita importância não. É, não. A gente deve ter ganhado humanidade e só isso. Então vamos prosseguir porque é pra cá que a gente vem pra, na verdade, tocar o segundo sino do Awakening pra gente prosseguir com a história do jogo. Então é, foi bem fácil matar esse chefe aí. O que eu acho que é uma coisa boa, pra ser sincero. Não é ruim não. Eu gosto de cooperar com o pessoal e eu ajudo eles também a ganhar as humanidades deles, que é bem importante. E aí tocamos os dois sinos, o do topo lá na igreja e o aqui embaixo. E isso vai abrir um caminho novo pra gente. Que é o caminho pra Sains Fortress, onde tinha aquela grade abaixada lá. Agora a gente pode entrar naquela área pra dar prosseguimento. Bom, mas tem algumas coisas mais aqui nesse lugar. Eu sei que tem uma parede secreta, eu acho que é embaixo. E aqui também a gente vai ir pra uma outra área que, bom, por enquanto a gente não vai entrar. Mas ela é uma área importante pra gente acessar mais pra frente. Mas eu acho, ó, isso aqui acho que é um elevador, se eu não me engano. Eu acho que isso é uma parede falsa, deixa eu ver. É, é isso mesmo aqui. E aqui tem uma fogueira. Acho que tentaram matar aquele bicho ali caindo, tá vendo? Acho que foi exatamente isso. Porque esse cara aqui é um NPC. Oh, querido. O que temos aqui? Onde? Você é um novo servante? Mas você não tem ovos. Ah, não importa. Vá para lá e ter uma audiência com a nossa senhora fair lady. Eu espero que você tenha cuidado com suas maneiras. Elas são na verdade irmãs, filhas da bruxa de Izalith. E todas elas, com exceção de uma, viraram esses monstros horrorosos aí. Infelizmente eu não consigo falar nada com ela, tá vendo? E mesmo que eu tente aqui, eu não entendo o que ela tá falando porque eu não tenho o Anel da Bruxa. Que é um dos itens que a gente pode pegar no começo do jogo. É, eu não tenho nenhuma Fire Keeper. Eu posso entrar pro Covenant dela. Mas eu não vou fazer isso agora, não. E aqui, eu acho que depois que eu mato o Cavaleiro Kirk pela segunda vez, eu acho que spawna um item aqui pra eu pegar. Mas por enquanto não tem nada. Também não vou descansar nessa fogueira agora. Porque eu ganhei o Homeward Bone que vai me ajudar a retornar pra última fogueira que eu usei. Que é aquela fogueira lá em Blight Town. Só vou avançar um pouquinho pra vocês verem a área que a gente tem subsequente aqui. Que é uma área bem tensa da gente passar, mas a gente vai ter que passar por ela no futuro. Que é essa área aqui. As Ruínas Demoníacas. E se vocês olharem lá longe, vocês já veem um negócio mexendo. Tá vendo? Vermelhão lá. Aquilo é um chefe que a gente vai ter que matar. Mas não vamos nos aventurar por aqui agora. Também não vou acender essa fogueira aqui ainda porque eu quero voltar pra Blight Town. Então vamos usar o Homeward Bone que a gente ganhou pra fazer isso. E certo, aqui estamos de volta. Bom, não terminamos o que a gente tem pra fazer aqui em Blight Town. Tem mais coisa pra gente fazer ainda. Então eu vou descansar nessa fogueira, vou subir meu nível. Acho que eu vou subir de novo. Vou subir Endurance pra aumentar meu Equipment Load. Já tá em 67, tá vendo? Mas agora pelo menos a gente não vai precisar de nenhuma armadura pesada. Eu vou voltar pra aquela armadura do Ninja lá. Porque ela tem uma resistência contra veneno que é maior. E na verdade é isso que vai ajudar a gente aqui a passar nessa área. Vou voltar também pro Escudo da Aranha que me protege mais contra veneno. E vou fazer um intervalo aqui, tá pessoal? Então espero que vocês estejam curtindo e a gente se vê aí no próximo. Certo, então estamos continuando aqui. O que eu vou fazer primeiro é colocar o meu símbolo aqui pra, se alguém precisar de ajuda, poder me chamar pra eu retribuir o favor que o Mocha me fez ali. E também porque pode ser que eu ganhe alguma humanidade fazendo isso, se tiver alguém por aqui ainda. Bom, vamos deixar esse símbolo aqui e vamos explorar a área porque tem alguns itens interessantes pra gente pegar aqui. Também a gente vai sair de Blight Town não pelo caminho do qual a gente veio, a gente vai sair por outro caminho. E bom, a gente vai ter que dar um jeito nesses mosquitos aqui também, porque eles são machatura. Opa, o telefone vai tocar. Deixa eu voltar lá pra fogueira pra poder atender o telefone, pera aí. Pronto, ok, espero que o telefone não toque de novo pra gente não ser interrompido mais uma vez. Vamos deixar esse bicho soltar o ataque de fogo dele. Certo, vamos lidar com os mosquitos. O item que tinha aqui eu já peguei. Pronto, certo. E pra lá, vocês estão vendo aquelas luzes ali? Pra lá é o caminho que eu vou seguir pra eu poder sair desse lugar. Mas eu não vou pra lá ainda porque tem outras áreas que eu quero visitar primeiro. Vamos só dar um jeito nesses mosquitos que estão vindo na gente. Eles ainda estão spawnando, não tem problema, a gente pega eles de novo. Pra lá eu acho que não tem item nenhum, pra ser sincero. Então vamos continuar andando pra cá lidando com esses mosquitinhos porque pra cá eu sei que tem item. São itens legais até pra gente pegar. Vamos continuar avançando. Ok, vamos lá então. Aqui tem uma dica pra gente. Eu acho que pra cá tem alguma coisa, deixa eu ver. Tem, tá vendo? É o set do Pyromancer e uma piromancia chamada Poison Mist que a gente pode usar pra atacar veneno nos inimigos. Inclusive deixa eu curar porque eu fiquei envenenado aqui. Deixa eu conferir esse set, porque se eu não me engano o set do Pyromancer é o que dá a maior resistência a veneno. É, tá vendo? Então bora a gente trocar o nosso set do Ninja pelo do Pyromancer. A gente vai ter um pouco menos de defesa física, mas pelo menos a chance de ficar envenenado vai ser menor. Bom, aqui tem um inimigo diferente, que é tipo uma sanguessuga feiosa. Infelizmente a gente vai conseguir matar elas por um golpe só. Aqui onde ela estava eu acho que não tem nada. É, não tem nada. Mas aqui tem um item. Mais um item de almas. Ali é, não tem nada naquele pilar. Ali é de onde eu desci. Estão vendo? Olha o caminho todo que eu desci. Não vou voltar por ali, vou voltar por outra área. E para cá tem mais coisas para a gente buscar também. Tem inclusive uma outra área secreta que a gente pode acessar daqui de Blighttown. E é, eu vou para lá primeiro. Vamos atrair esses bichos feios para a gente, para a gente conseguir lutar contra eles. Nossa senhora, como uma flecha já mata ela. Ok, isso é bom. Bom saber disso. E ela deixou para a gente um large titanite shard, que é um item de upgrade aí. Vai ser muito bom para a gente. Vamos lá bicho feio. Ah, e vieram os mosquitos também aqui. Pronto, beleza. Ok. Para cá é que tem uma área secreta, vou mostrar para vocês. Se a gente entrar aqui, tem acho que um item no corpo, isso mesmo. Aqui, tá vendo? Que é um plank shield, mas se eu bater aqui nessa parede, ela desaparece e tem um baú aqui com um item também, duas humanidades. E se eu bater aqui de novo, abre mais um caminho para outra área, tá vendo? Eu não vou seguir para essa área agora, que é o Great Hollow. É uma área opcional do jogo, a gente não precisa vir para cá, na verdade. Mas eu vou retornar, porque tem mais itens para eu pegar aqui. Porque se eu for para esse Great Hollow agora, vai ser a maior chatice voltar para cima. Bom, ali tem um item, mas aqui embaixo tem puma sanguessugas. Então, vou ver se eu consigo matar elas com a minha flecha mágica, porque aí fica mais fácil de pegar o item. Tem um Green Titanite Shard, que é um item de upgrade também importante. Então, vamos nos curar aqui e vamos continuar o nosso caminho, porque agora a gente tem que ir para aquele outro lado lá. Eu vou ficar envenenado aqui, sem problema a gente se cura, tá tranquilo. Aqui eu acho que a gente deveria encontrar um NPC, na verdade, que é o Sigmar. E para lá tem um item, tá vendo? Mas eu acho que ele não vai spawnar aqui, porque eu não fiz um dos requisitos para que ele spawnasse nessa área. tem problema, a gente encontra ele em outros lugares também para bater um papo com ele. É, esses bichos na verdade só são perigosos em quantidade. Se você conseguir lutar com um de cada vez, eles são bem fáceis de matar. Vamos continuar andando para cá. Mas é interessante matar esses bichos feios, porque eles dropam Large Titanite Shards para a gente. Então, se a gente conseguir mais alguns desses, vai ser bom. Deixa eu ver... Isso, era para cá que eu tinha que vir. Ok, é. Estão começando a ficar perigosos eles aqui, tá vendo que eles estão vindo em dois? Então, eu não posso bobear com eles não. Especialmente porque essa armadura que eu estou usando não tem uma defesa física alta. Vamos ver, aqui morreu alguém. Vamos ver onde essa pessoa foi e morreu. Pobre pessoa. O que essa mensagem está falando aqui. É, aqui deveria ter o Sigmar, o gordinho, mas ele não está aqui. Ah, aqui tem mais um pessoal que morreu aqui. Ele foi lá tentar pegar o item e morreu para os bichos. Coitado. Tem um ali, tá vendo? Vou tentar passar correndo para não ficar... É um Large Titanite Shard, isso é bom. Mas eu não quero ficar na lama, porque se eu fico envenenado enquanto luto contra esses monstros aqui é bem mais difícil. Vamos usar as nossas Flashes aqui para acabar com aqueles que ainda estão na lama. E ganhamos uma carga para o nosso Estus Flask. É bom porque de vez em quando isso acontece aleatoriamente mesmo, então é uma boa ajuda que dá para a gente. Vamos ver para cá o que mais tem. Aqui não tem nada. Ele está falando para eu tentar matar um de cada vez, que é mesmo o que a gente tem que tentar fazer. Se todos eles vierem em cima da gente de uma vez só, a gente está lascado. Certo, agora tem esses três aqui. Deixa eu desviar aqui porque eu não quero morrer para eles. E beleza, consegui pegar os dois com esse joia. Vamos ver que item que é esse aqui. O Server. Vou mostrar para vocês só o que isso é uma espada. e ela causa menos dano que a que eu estou usando, é lógico. 107, praticamente a metade. Ela é mais pesada e eu não tenho força suficiente para usar em uma mão só. Mas em duas eu acho que eu tenho. E o que é interessante dela é que cada golpe que você dá ela recupera um pouquinho da sua vida. Mas ela não tem stats muito bons. Até dá para tentar usar ela, mas não é. Sei lá. Vamos lá. Então agora a gente pode retornar. Já pegamos tudo por aqui. Pelo menos tudo que eu lembre que estava aqui. Acho que nós já pegamos. Então vamos voltar lá para a fogueira porque agora é sair de Blight Town. É isso que a gente vai fazer. Tchau. 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 Tchau.